Essa aqui é a entrada do nariz à direita, concha média, concha inferior, septo nasal e vejam só a secreção saindo aqui do meato médio, do seio maxilar à direita. O que eu estou fazendo aqui é palpando entre o processo encinado e entre a bula etimoidal, que aqui nós temos o ósteo principal do seio maxilar. Esse instrumental é denominado backbiter e eu estou removendo a porção inferior do processo encinado. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho acesso ao seio maxilar à direita e eu já consigo beber um fungo. Na imensa maioria das vezes, trata-se do aspergilos iluminados. Isso gerava secreção, gerava dor facial na paciente e tinha um cheiro muito ruim. Esse cheiro muito ruim no nariz é denominado cacosmia. Concha média, ótica de 70, na qual eu aprecio bem o seio maxilar e vejo, tanto aqui na frente como lá atrás, que eu fiz uma limpeza adequada de todo esse fungo.